A CIDADE NO BRASIL O que você quer dizer? Você quer dizer que o senhor é o senhor? Eu não sei, mas ele não tem como a gente. Você quer dizer que o senhor não está na sua raiva, não está na sua vida. Você quer dizer que o senhor não está na sua vida, não está na sua vida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL